E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Nintendo, nós vamos falar de Metroid, mas nós também vamos falar de Marvel E de Capitã Marvel e de Brilasson, porque olha aí, na semana passada, na quinta-feira, rolou ali o Talking Crossing Que é um programa ali de Animal Crossing, um talk show de Animal Crossing, em que o apresentador faz ali no Twitch Ele entrevista youtubers e celebridades, ele já entrevistou o Dani Trejo, ali o machete do programa dele E então dessa vez chegou a vez dele entrevistar a nossa querida Brilasson, amada por muitas, odiada por outros A nossa Capitã Marvel aí do MCU, e aí ela foi convidada ali pro programa Eles falaram bastante ali sobre Animal Crossing, sobre Nintendo Comentaram ali os jogos que a Brilasson gosta, né? Ela joga ali Fortnite, Smash Bros, o próprio Animal Crossing New Horizons Comentaram ali dicas de jogos pra ela, falaram sobre o canal novo dela, do YouTube, que tá bombando aí Tem uma galera com ódio do canal dela, outras pessoas amando Então ela tá postando aí um vídeo por semana no canal, a Brilasson virou YouTuber Bem legal aí o conteúdo que ela tá fazendo E no final do podcast tivemos novamente aí a Brilasson soltando umas indiretas aí pra Nintendo De que ela gostaria de fazer um filme do Metroid onde ela seria a Samus Ela gostaria de estrelar um filme do Metroid, olha só aí galera Em 2018 ela já deu essa indireta também Então ela é muito fã aí de Nintendo, de Animal Crossing de Metroid Ela é muito fã da personagem aí da Samus E ela gostaria de fazer esse filme Então a gente volta aqui dois anos depois, né? Acho que 2018 foi a primeira vez que a gente cobriu que ela soltou isso E aqui ela vem falar de novo, ela tá com essa vontade E cara, eu acho que depois de tudo que tá acontecendo, né? Vai sair Snyder Cut, vai sair aí o filme dos Novos Mutantes Cara, é muito possível aí a gente ter um filme do Metroid E depois do sucesso do Detetive Pikachu e do Sonic Eu acho que é muito mais provável agora um projeto como esse acontecer Então aqui ó, a gente tem as declarações dela A gente tem aqui um, vou dizer um pouco o que ela disse, né? Ela falou, a Brilasson durante lá o Talking Animal Eu amaria fazer esse filme Então, eu me vesti de Samus no Halloween uns dois anos atrás E foi uma fantasia ali de 20 dólares Uma fantasia barata que ela comprou na Amazon Como se fosse nada, né? Porque ela gosta Ela é muito animada com a possibilidade desse projeto aí Postou no Instagram o cosplay dela E a galera gostou muito Então ela sempre foi a personagem que ela mais jogou no Smash Bros E ela ama muito a personagem A Samus aí, pra quem não sabe É protagonista feminina ali da saga Metroid Então ela é uma mulher loira Que a Brilasson se parece muito com ela Parece bastante aí com a personagem Então ela basicamente falou O Nintendo, mais uma vez Eu adoraria fazer Ela dá essa cutucada de novo Ela fala diretamente pra Nintendo Depois o... Ela postou no Twitter dela Depois o BossLogic, né? Cara, o BossLogic é muito rápido, cara Aconteceu na quinta-feira Essa entrevista aí da Brilasson No sábado já tinha um pôster aí da... Do BossLogic com a Brilasson de Samus Então vai estar aí na tela E... Aí começou a gente... A gente chegou ali no Twitter, né? Eu e o Rodrigo fazendo uma hashtag ali pro... Pro... Pra Brilasson ser a Samus, né? Pra Brilasson fazer o filme do Metroid Vamos estar na tela aí O Twitter que a gente fez, né? Com a hashtag Make Brilasson Metroid Happy, né? Faça o... 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 Metroid da Brilasson acontecer Eu me inspirei ali no... No Make Solo 2 Happy, né? Que é o Faça o filme do Han Solo 2 acontecer Me basei naquela hashtag E... A própria Brilasson depois Ela compartilhou ali o... O pôster do BossLogic Então... Ela... Vai continuar afinatando aí no Nintendo O que que eu acho? Eu acho que um filme do Metroid com a Brilasson Tem tudo pra ser um sucesso É a atriz aí na... Do momento Galera amando ou odiando É uma atriz que chama atenção Então ela chamaria público por filme O filme não passaria despercebido Os caras fazendo vídeo de hate no... No YouTube Só iam promover mais a Brilasson e o filme Então... Seria uma ótima aí Chamar a atriz pra fazer a personagem E... Seria um no time de videogame de maior sucesso Eu não consigo ver um filme Estrelando a Brilasson De Metroid É... Não dando muito dinheiro Até porque a... A Samus Ela é tipo um homem de ferro, cara Então a galera ia olhar ali Caraca É um homem de ferro feminino Enfrentando os alienígenas Então seria bacana Um filme do Metroid Se fosse feito antigamente Quem deveria dirigir É o Ridley Scott Porque Metroid Todo mundo sabe Ele é fortemente inspirado em Alien O próprio A criatura Metroid Ela é inspirada no Xenomorfo Então o Metroid É o Alien da Nintendo Mas Nem a pau Que hoje eu chamaria o Ridley Scott Pra fazer um filme de Metroid Que seria um desastre Então teria que chamar outro diretor Eu acho que a própria Disney Poderia fazer esse filme Faria um filme PG-13 De Metroid É... Com... Aí a... A... A Samus Enfrentando ali Os Space Pirates Os próprios Metroids Alienígenas Não precisa ser um filme violento Não precisa ser violento Igual o Alien Os próprios jogos Nenhum deles é Classificação madura Né? Maturi Então daria pra própria Disney fazer Né? Mas Eu não acho que a Nintendo Tá fechada com a Disney A Nintendo Ela formou uma parceria Com a Universal Pra fazer a... Os parques, né? E ela formou uma parceria ali Com a Paramount Pra fazer o filme do Mario E o filme do Detetive Pikachu Eu acho que foi É da Sony Eu não lembro agora Então não impediria A Disney De fazer aí um filme Com o Metroid Mas eu não sei se a Nintendo faria Porque teria uma birra aí, cara Porque a Nintendo Abriu um parque Com a Universal Não abriu um parque Com a... Com a Disney, né? Então talvez tenha uma birra aí Da Disney De não querer É... Fazer esse filme Mesmo que seja com a Brilasson Que é uma atriz Que tá dentro da casa, né? Então não sei Acho que a Nintendo Preferiria Formar aí Parceria com a Universal Para a Malte Pra soltar esse filme E é filme de monstro, né, cara? Basicamente filme de alienígena Então acho que a Universal Faria bem esse filme Mas é isso O que vocês acham aí? Deixa nos comentários O que vocês acham Dessa notícia Vocês acham que a Brilasson Vai conseguir aí Cutucando a Nintendo A Nintendo se juntar aí Com o estúdio de Hollywood Pra fazer Fazer rolar esse filme? Ou eles vão fazer tipo O Expresso O Expresso do Amanhã Lá do... Do... Do Cris Evas lá Do filme do Trem na Neve lá Vão fazer um filme Só com a Brilasson De atriz americana E fazer o resto do elenco Todo asiático Primeiro que Metroid Não tem um elenco vasto Dos jogos, né? Um jogo de solidão Ali em que você vai sozinho Num mundo Com cheio de monstros E alienígenas E criaturas Então a maior parte do filme A Brilasson Não teria nem diálogos Pra fazer Então o Metroid Não precisa nem De ser uma grande atriz Assim A Brilasson seria ideal Porque ela iria Divulgar aí Com empolgação o projeto E ela iria chamar A atenção do público Pra ver Mas em termos de atuação Mesmo Poderia ser até Atriz Mais limitada e tal Porque ela não vai falar Muito, né? No filme E nem vai aparecer Tanto o rosto deles Não tem que fazer Um esquema ali Homem de Ferro De mostrar por trás Do capacete Como é que tá A expressão dela Por de dentro Do capacete, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Deixem aí nos comentários O que vocês acham Vocês acham que esse filme Vai sair Vocês acham que esse filme Sai aí Se o filme do Mario For um sucesso Esse filme sai Acho que sim O filme do Sonic Foi um sucesso O Detetive Pikachu Foi um sucesso Então A gente tá tendo aqui Uma nova era dos filmes Baseado em videogame Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E continue nos acompanhando Aqui para mais notícias Sobre Metroid E de Brilaço E muito mais Aqui no Nerdismo Sem Limites E falou galera